Olá, bem-vindo ao How-To do Cadastro de Exercício Fiscal TOTS Backoffice Link RM. Exercício fiscal é o período que vão ser feitas demonstrações contábeis da empresa, tais como os DRE, balanço patrimonial e outros. O exercício fiscal não necessariamente precisaria ser correspondente ao ano-calendário, mas no Brasil os dois se coincidem e têm presentes 65 dias. Em alguns países as datas não coincidem. As naturezas de operação, ou CFOP, estão vinculadas ao exercício fiscal. Para cadastrar o exercício fiscal, acesse Backoffice, gestão de estoque com prestaturalmente, Fiscal, Cadastro, mais Exercício Fiscal. Clique no botão Influir. Veja que temos o exercício que já foi cadastrado. Iremos demonstrar a inclusão, mas não iremos salvar, pois só deve ser feito outro cadastro se houver extrema necessidade, uma vez que o exercício fiscal está atrelado a CFOP e é muito difícil o cadastro de CFOP ter mudanças estruturais. Informe a data do início do exercício e a data final, numa descrição para o exercício. No campo Máscara, informe a máscara do cadastro de CFOP, conforme a codificação do regulamento do ICMS referente às naturezas de operação. Uma vez cadastrado o exercício, se no ano fiscal posterior não houver reestruturação do cadastro de defesa fiscal, o exercício já existente deve ter seu período final estendido e não fazer novo cadastro. Para alterar um cadastro de exercício, clique no botão Alterar e faça as alterações necessárias. Para excluir um cadastro de exercício, clique no botão Excluir. Porém, só será possível excluir um cadastro de exercício se o mesmo não estiver associado a CFOP, a movimentos e lançamentos. Assim terminamos o How-To do cadastro de exercício fiscal. Espero você no próximo How-To. Até breve! Tchau!